Música Tudo pronto, expectativa aqui no ginásio do Cid Gonzaga, autorizado, correu, bateu, tá lá dentro! Cosmos é campeão! Que bela cobrança de pênalti! Olá, hoje é uma terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018, e é dia do arquiteto, dia do arquiteto e também dia do engenheiro. Quem é o arquiteto? O arquiteto é Deus, claro, né? É Deus, sem dúvida, e o engenheiro é o homem, porque indiscutivelmente Deus é onipotente, que tem poder ilimitado e onisciente, que é Jesus, que sabe tudo. Então, existe o homem, não existe o homem onipotente, né? Com certeza, né? E nem onisciente. Nós somos limitados e cheios de alguns defeitos, é o ser humano, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira Copa Regional de Futsal, no ginásio do Colégio Cid Gonzaga, foi, olha, fantástica. Posso dizer que foi fantástica, porque o público prestigiou, foi a primeira vez que foi feita, né? Estou de parabéns aos garotos e lideradores dessa competição. Então, ela aconteceu lá no ginásio do Cid Gonzaga, no final de semana. Foi no sábado que passou e domingo. Nas categorias sub-10, sub-11, sub-15, aliás, sub-13 e sub-15. Realizada no final de semana, né? Que passou com boa repercussão do público, atraindo várias, né? Inclusive, atraindo várias equipes, não só aqui da cidade, como também do outro, de Paula Freitas, em companhia limitada, né? E, como disse, o público muito bom prestigiou. Que são os papais, os parentes, até o deputado Lúcio Simbacro estava lá. O deputado estadual Lúcio Simbacro. Então, estou de parabéns ao Daniel Conceição e também ao Caê Campan, com o apoio de algumas empresas e também da Secretaria Municipal de Esportes. Categoria sub-10, encerrada no sábado. E as demais, sub-11, sub-13, sub-15, foi encerrada no BIM. O Daniel vem com todos os detalhes na entrevista que fiz com ele. Então, nas entrevistas com o professor Daniel, ele vai dar todos os detalhes. No primeiro jogo, Paula Freitas vencia, vejam bem, vencia o primeiro tempo de 4x2. No primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, cedeu empate, 4x4. E, nas penalidades, deu Cosmos, 3x2. Com o goleiro, menino sensacional, emocionado, chorando de alegria. Até falei com ele, chorando de alegria. Defendeu o último pênalti. Que coisa maravilhosa, né? Entusiasmo, os familiares. Realmente, o goleiro, então, defendendo o último pênalti. E, lógico, foram para alegria, né? Para alegria com a conquista do título. Na categoria sub-13, Cosmos venceu o chute inicial. Presença, como disse o deputado Simbach. Fiz uma entrevista com ele, né? E, também, tivemos, finalmente, o sub-15. 3x3, empate, jogão de bola, entre o Cosmos e a equipe do CT Porto, chute inicial, comandado pelo Caier. E, 3x3, garoto João, vão ver a imagem, inclusive, fazendo três gols. Na cobrança das penalidades, também, que vocês vão ver, principalmente, o gol final. Ele perdeu a penalidade. Perdeu não, o goleiro defendeu. Ele fez três gols na partida e perdeu a penalidade. Ver como é que são as coisas. E, também, o garoto Lucas. Imagem, né? Bom de bola, esse menino. Se não me engano, ele que fez o último gol do título e foi para a galera. Imagem, também tivemos o coordenador, Caier Campos, né? A imagem dele, um dos organizadores, juntamente com o Daniel, né? E, também, parabenizando essa organização. Ainda tivemos o técnico Marcos Roberto. Parabéns, Marcos Roberto, pelo trabalho das meninas lá do Cosmos. E, também, a professora Patrícia. Ela, que é técnica e, também, uma das diretoras do Colégio Cosmos. Imagens e entrevistas. Vamos conferir, então, como foi? Vamos lá. E, também, o goleirão que defendeu a penalidade máxima, Leonardo. Leonardo, foi difícil o jogo. Foram buscar um resultado negativo do primeiro para o segundo tempo. E, agora, campeão. Sim, né? Cara, você nem quis dizer. Você está emocionado. Até que chorou de alegria, é isso? Chorar de alegria? É. Tem que falar, senão... Sim, não. Ficou emocionado? Muito. É bom ser campeão, né, Leonardo? Muito. Quantos aninhos? 11. E defendeu o último, hein? Sim. Sim. Então, parabéns, o Canal 4, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Esse, para mim, não é novidade. Desde que eu conheço, desde criança, sempre esteve envolvido no esporte. Foi um dos grandes jogadores do Futsal de uma vitória. E, hoje, deputado. Deputado estadual, né, Luci? Exatamente. Que prazer. Você sempre esteve envolvido no esporte, né, Luci? Exatamente, Helicó. É um prazer em ver você, né? Me lembramos da educadora, sempre cobrindo, né? E, aliás, um dos primeiros prêmios que eu ganhei de menino foi com a tua cobertura, né? Aliás, nos enfrentamos quando você jogava futebol de salão. Você passava muita bola no meio das pernas minhas. Que nada. Me junteava. Que nada. Eu tremia quando eu ia jogar contra você, meu. Eu tinha uma sorte danada pra fazer gol. Quem estava assistindo, lembra? Nós tivemos uma geração de ouro do salão. Com o Luizinho Cruz, com o Marcelinho, com o Mário José, gol, Isaías, o Moacir, né? Então, o que eu quero dizer pra você? Eu tô aqui agora geração pra geração. Os descendentes agora. Agora os netos aqui. O neto é o goleirão ali, o Antônio. 1,84m, 13 anos, né? Estamos aí participando desse espetáculo. Quero parabenizar os organizadores, né, Nicolás? É tão bom fazer essa piazada, esse mexer. Você lembra o nosso tempo que tinha Apolo, tinha Copa Integração. A gente sente saudade disso, né? Latinha, né? Exatamente. Então, eu acho que um dia as pessoas podem tentar recuperar isso e contar com o meu apoio. Eu tô aí pra ajudar. Tá, beleza. Foi um prazer, Lúcio. E tá, parece que vai ser campeão, vai puxar o gol. Olha aí agora. Acabou de sair, mantendo uma diferença de três gols ainda. Vamos conhecer até o final. Muito obrigado e prazer em mim. Prazer imenso, Nicolás. Deus abençoe e sucesso pra você. Vamos para a equipe do Cosmos, número 21. Também fez dois gols. Tudo pronto. Como distância, João correu, bateu. Defendeu o goleiro da equipe do chute inicial. Bom goleiro. Está 0 a 0. Agora Lucas para a equipe do chute inicial. Autorizado. Correu, bateu, gol. Tá lá dentro. Segunda cobrança, 1 a 0. Agora, pessoal do Cosmos. Agora para o Cosmos, camisa 9, André. Tudo pronto. Daniel autorizou, correu, bateu. Gol. Partiu. A 1 a 1. Está tudo igual. Agora Júlio para a equipe do chute inicial. Goleiro, Matheus, no gol. Autorizado. Correu, bateu. Gol. Para fora, para fora, para fora. Para fora. Eu sei que a bola é no gol, mas riscando, a trave, para fora. Cosmos com a mão no caneco. Nos pés do Lucas. Se fizer, termina. Isso. Tudo pronto. Expectativa aqui no ginásio do Cidio Gonzaga. Autorizado, correu, bateu. Tá lá dentro. Cosmos é campeão. Daniel, primeira Copa de Futebol Salão Regional. Na verdade, posso confirmar que foi um sucesso pela primeira vez, não é isso? É, foi uma competição que a gente organizou há tempos já. Primeiramente, antes de falar, eu quero agradecer ao pessoal que patrocinou nós, o Ceará Motors, a Academia Jack Dean, lá do Ronaldo Jack. Agradecer ao Renan Pacheco, o árbitro da Açaúva. Agradecer a AMI também, que ajudou a metade da premiação para nós. O pessoal aí que ajudou na arbitragem. Agradecer ao professor Caê também, que esteve nos ajudando. Todo mundo, né? Grande parceiro, Caê. Isso, grande parceiro. A gente sentou junto ali, conversou, decidiu fazer competição e ano que vem dá sequência nesse campeonato. E me diz assim, do 10 a Sub 15, como é que é? Quem foram os campeões? É, no Sub 10 a gente encerrou no sábado já, né? O campeão foi a gente do CT Porto de chute inicial e em segundo lugar o Colégio Cosmos. No Sub 11 o Cosmos foi campeão e o Paula Freitas foi em segundo lugar. No Sub 13 foi o Cosmos campeão também e o CT Porto em segundo. E no Sub 15 a mesma coisa, né? O Cosmos campeão e o CT Porto em segundo lugar. O Cosmos foi tri no caso, né? Três categorias foi campeão, né? É, levou nas três categorias e a gente levou uma e ficou no segundo lugar em praticamente todas, né? Então, também parabenizar o trabalho da Patrícia e do professor Marquinhos do Cosmos, né? Com certeza. Agora, na verdade, você até ficou meio surpreso com o público. O público compareceu, que bom, né? Os seus familiares, parentes, vovô, no caso, o deputado Hussein, né? Que beleza comparecer. Isso é importante e foi motivada a competição pela primeira vez. Isso é. O intuito de fazer o campeonato infantil é isso. As crianças estarem participando e os pais vêm colaborar, os avós. Até o deputado Hussein esteve lá conosco, né? Até ele jogou. Então, isso que é o mais legal nessa categoria, né? Com certeza. Então, a ideia pro ano, pro próximo ano, 2019, é incluir até o feminino. Você me falava, até o feminino você quer incluir. Isso, a gente quer incluir também a competição feminina e fazer esse campeonato infantil mais prolongado, né? Pra ter mais calendário pras crianças jogarem. Então tá, parabéns pra você, pro Caê. Olha, realmente do Canal 4 foi um prazer estar com vocês e sempre do possível. Pode ter certeza que nós estaremos, somos parceiros também nessa competição, porque criança realmente é a formação do caralho, do cidadão. Isso é muito importante, deixar as crianças se envolvendo no esporte. É isso, Daniel? É, exatamente isso. Até agradeço ao pessoal do Canal 4 aí, Nicolau, que esteve acompanhando os jogos pra nós, divulgando, né? E ano que vem a gente vai estar mais forte aí pras competições infantis. Um grande abraço e até lá. Abraço, até mais. Então foi aí, parabéns mais uma vez pelo belo evento, né? Reunindo as crianças, isso que é muito importante. Eu gosto de acompanhar o que vem das crianças, porque é a formação do caráter, do cidadão e que sabe de um futuro político, de um futuro político, né? Da nossa nação. Então, Canal 4, unindo sempre as informações em nome dos nossos anunciantes. Um grande abraço, muito obrigado. Eu volto com certeza. TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento Nova Tec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522 1135.